O rei Joás coloca um cofre no portão do templo para coletar as ofertas do povo a fim de serem usadas na restauração do templo. Depois que o sacerdote Joiada morre, o povo infelizmente volta à adoração falsa dos postes e ídolos de Azerah. O filho de Joiada, Zacarias, os repreende, mas é morto por ordem de Joás. Os arameus invadem Judá e Joás, que é ferido em batalha, é morto por seus próprios oficiais em retaliação pela morte de Zacarias. O sacerdote Joiada foi um grande líder, um homem de Deus. Usando-se influência para impactar a vida de Joás, ele foi muito positivo. Graças à influência do sacerdote, o jovem rei empreendeu uma reforma espiritual e uma reforma do templo. O sacerdote não influenciou Joás apenas nos aspectos espirituais, não. Inclusive, o seu casamento foi direcionado por este grande discipulador, este homem de Deus. É necessário que as pessoas mais maduras e de maior experiência causem impacto positivo na vida dos mais jovens. Desta forma, o reino de Deus se expande e se fortalece. Você, amigo e amiga, você que é mais experiente, aproxime-se dos mais jovens e, por palavras e por atos, mostre-lhes como fazer, como viver a vontade de Deus. A força da juventude, juntamente com a experiência da vida, são armas muito poderosas para o cumprimento da missão. Que você hoje desfrute de um lindo dia e do cuidado do Pai Celestial. A força da juventude, juntamente com a experiência da vida, são armas muito poderosas para o cumprimento da missão.